Música Hey amigos, aqui foi o Lugdenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de On My One E galera eu queria agradecer a todo mundo que apoiou o primeiro vídeo desse game E eu fiquei muito feliz pelo carinho, pelas dicas que vocês deram A galera até falou que tinha pra tablet e celulares parece E eu nem sabia disso Quando eu vi o game na Steam, eu fui lá e falei com o desenvolvedor E ele me mandou aqui pra fazer uma análise Eu nem fazia ideia de que vocês já conheciam esse game Então eu fiquei muito feliz por isso E eu startei aqui um novo acampamento, já até peguei ali as coisas do baú Veio isso daqui E veio a flecha E eu preciso pegar madeira pra começar um fogo E eu preciso também me alimentar E a galera deixou algumas dicas nos comentários de como se alimentar que eu não sabia Basicamente eu tenho que assar a comida na fogueira E depois é só arrastar no nosso personagem E eu não sabia disso Agradeço a todo mundo que apoiou aí Deixando dicas Sério mesmo, fico muito feliz quando vocês curtem o que eu trago no canal galera Muito gratificante Então tá, vamos colocar aqui a madeirinha Ah, eu coloquei bastante Tá, deixa eu colocar aqui na minha primeira mão E a gente ativa, né Perdemos o fósforo Mas It's no problem Tem um esquilo ali Será que a gente consegue atacar esse esquilo? Hum, parece que não A gente tem que fazer uma armadilha então galera Onde será que tem pedra aqui? Ó, tem um porco espinho ali Vem aqui porco espinho Venha, 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 venha Faleceu Morreu Ok, então vamos colocar aqui galera Para assar Porque eu quero fazer aquele negócio Que eu não tinha feito antes Que era arrastar no personagem, olha lá Olha só que legal Ele tá falando que não está com fome agora Mas ele faz até, olha lá A expressão de que vai comer, olha lá Que tá segurando ali, né Que legal Vamos Uh Eu preciso de pedra na verdade Eu ia falar o coelho, mas Eu preciso daquela rocha grande Aqui tem galera Não, essas rochas não servem Então tá Vamos andando por aqui O bom que fica marcada a nossa casa ali Então a gente não se perde E eu achei já uma Uma rocha grande, né Deixa eu cortar essa árvore Para ter uma boa visão Senão eu não consigo clicar, eu acho Uh, que árvore grande Ah, tá vendo Eu só não era O que a gente precisava Tá A gente tem bastante O bom que os sticks vão acumulando, né Olha lá, os seis Vamos pegar esse daqui Vou pegar aquele ali também O que eu gostei muito desse game É a trilha sonora Cara Eu me amarrei demais, ó Pronto Temos ali A grande pedra, né Big rock Agora a gente vai colocar lá perto Daquela toca do coelho Que fica do lado da nossa fogueira É bom porque fica já do lado Então É coisa rápida, né A nossa energia já tá Já tá quase acabando Então a gente vai precisar tirar uma soneca, galera Então tá Vou colocar aqui Vou arrastar o stick Não, eu coloquei errado, né Ah, peraí, peraí A gente precisa colocar Deixa eu ver Tá na quinta mão Será que foi? Não Desculpa Será que eu tenho que craftar? Tá Craft Vamos colocar aqui Exatamente, galera Desculpa Eu tinha me esquecido sobre isso Eu arrastei pra cá, né Então Deixa eu colocar aqui na minha mão Beleza E vamos ativar ele aqui Calma Calma que eu tô errando Eu preciso colocar a frutinha, né Tá Eu tô meio descuidado hoje Porque eu joguei o primeiro episódio há um tempo E eu já tô me esquecendo das coisas, né Eu tenho que jogar mais aí pra Pra ficar, ó Supimpa Ok Agora a gente vai colocar a Barry ali Colocar a Barry aqui Pronto A armadilha está feita A gente ainda tem energia Tem duas barrinhas ali Vamos ficar só atento pra ver se o coelho vai Cair na nossa bait Ele tá com fome? Hum Nem tanto, né Mas eu queria ver ele comendo Não, ele não tá com tanta fome ainda, né Então ele não quer desperdiçar Aquela comida Vamos ir pegando um pouco mais de madeira, então Será que pode cortar essa árvore? Acho que não, né Porque ela tá pequena É, e ele não tá indo Hum, será que tem isso? Será que ele só corta a árvore grande? Que legal, né É tipo uma coisa meio pro meio ambiente, né Que legal Vamos ver Eu vou clicar nesse aqui É, esse aqui não tá ventando ainda Será que eu tô clicando errado? Lembrando, galera Que o game tá em fase de desenvolvimento Ele está em acesso antecipado Então pode ocorrer essas coisas aqui E quando eu clico em mim Sempre abre o inventário, ó Que é basicamente Eu tô clicando na mochila, né Olha lá Ele solta a mochila das costas E aparece aqui o nosso inventário É, mas eu não tô conseguindo clicar Opa, acho que a gente capturou o coelho Não tava conseguindo clicar na árvore Acho que a gente já tem o necessário Ué Não, a gente não pegou, galera Ah, acabou de pegar Vamos até lá Vamos pegar aqui Se lascou aí, coelho Ah Tá, aconteceu Overnight Energy E tal, tal, tal Tá falando sobre a gente ficar Cansado, tal Vai precisar se recuperar, né Tá, olha lá A energia se recuperou A gente dormiu perto da fogueira Então a gente ficou bem aquecido Ah Isso é mal game? Ok Vamos colocar aqui Pegamos Tá com fome Agora ele tá com fome Vamos comer Hum Ainda não tá com fome Tá O que dá pra fazer no craft com isso? Nada Vamos colocar passar Vamos tentar colocar passar aqui É, não dá pra fazer nada com isso Tá, eu tenho mais uma berry Mas Ali não será o suficiente Porque Já não tem mais coelho aqui, né? Vamos arrastar E arrastando pra cá Isso que é o legal A gente pode ir arrastando Ah Onde será que tem coelho? Por aqui Deve ter uma toca aqui pra cima, né? Ó Vamos colocar bem ali, tá? Vamos pegar Eu já tenho a berry aqui? Não Aquela berry que a gente colocou Acabou desperdiçando Mas a gente coloca ali pra Pra pegar aquele coelho Ok Arrastei Beleza Coelho, você vai se lascar, meu amigo Não adianta tentar escapar Tá O que a gente pode estar fazendo aqui agora, galera? É Dando um save Cadê? Vou dar um save aqui Eu acho que eu vou dormir Eu vou dormir mais um pouco Pra ver Aqui é coisas positivas, né? Indicadores positivos Indicadores negativos Ali é basicamente É muito peso Frio Eu só não entendi essas pegadas aqui Mas isso daqui dá pra entender, né? Tá A gente ainda tá ali na Summer Summer é primavera Primavera, verão, inverno E outono Eu não sei muito bem em inglês, né? Mas ó Tivemos uma boa Noite de sono Agora ele tá com fome Como assim? Hum Será que tem que chegar Tipo no último, galera? E ele não come Se for isso? Tá Então vamos esperar Chegar no último ali Parece que a gente pegou o coelho aqui Tá Trapper Eu consegui ali Tipo uma conquista De 3 barra 15 Eu preciso Caçar mais 5 vezes E a gente pode Tá arrastando isso aqui Pra cá, né? Pra caçar mais 2 Então Já que a gente tem Essa missãozinha aí Pra liberar a conquista Na Na Steam, né? Dessa vez não veio O negócio do coelho, né? Isso aqui Por que não tá cortando? Será que é porque Eu tô com muito Ah, claro que não vai cortar, né? Eu tô com o machado na mão Claro, né? Eu não tinha me atentado a isso Tá Aqui é mais uma rocha grande Vamos colocar aqui Na nossa mão E vamos fazer mais uma trap Pronto Temos mais uma trap aqui E ele tá cheio de coelho, né? Vou jogar um ali E eu vou jogar um Ali Por quê? Porque agora eu sei onde tem Deixa eu pegar isso aqui Pega isso aqui Pega ali Tá Beleza E eu vou utilizar É Isso aqui Pra ser mais fast 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 Man alive Daí eu vou colocar Essa armadilha aqui Vai ficar pronta Veio dois berries Deixa eu ver Veio dois berries Então eu coloco um aqui Daí ele vai cair no conto do vigário Ele vai cair no dibre Do Ronaldinho É onde ele vai pensar Que é malandro Só que ele vai cair na armadilha E aí a gente vai conseguir Completar a conquista Ok Tem mais coisas pra fazer no crafting Será que isso Aqui ó Por exemplo Isso daqui É uma armadilha Eu só não sei se é pra coelho Ou se pega esquilo Porque a gente precisa da cartinha pra ler Mas eu acho que é pra esquilo Porque Ah tem carne ali sim Olha Vamos pegar aqui E vamos assar A fome ainda tá ali no dois Então eu acho que não é necessário Colocar mais lenha aqui Ah eu vou colocar Como tinha bastante esquilo aqui Eu vou colocar aqui galera Olha lá O porco espinho Eu acho que é pra Qualquer bicho em geral assim né Vou colocar aqui ó Aproveitar que tinha Brasa ainda né Pra Queimar mais lenha Tá Vamos ver se As nossas armadilhas Foram ativadas Eu lembro que eu coloquei Um aqui na direita Olha lá Tem um ali Mais um coelho Ah acho que caiu no conto hein Será Eu tô até Arrotando aqui Porque a vida é assim né A gente Começa a falar e gorfar E parece que Ele dibrou o meu dibre Galera Você acha que isso é certo? Claro que não É aí que a gente se vinga Ah Hum Será que Vai chamar mais atenção? Coloquei a berry ali Vamos ver né Talvez seja mais Gostoso aquele berry Hum Ó Ele também ali não caiu Vamos ativar Tá A gente coloca aqui A gente pode tá comendo também né Tá A energia dele tá no 2 ali Hum Será que Ele já come? Vamos ver Agora sim ele tá comendo Eu queria ver ele comendo Sabe Ah lá Encheu toda a fome dele Legal Eu vou pra casa pra dormir E quando eu acordar Eu vou ver as armadilhas Porque a energia dele tá acabando Galera E eu vou colocar mais lenha aqui Não Já coloquei toda a lenha Tá Então Uh Pera aí Eu vou dormir aqui primeiro Ahn In wilderness Is the perverse Preservation Of the world Parece ser tipo Umas coisas bonitas Para ler Lembra que eu abri uma coisa Que parecia um baú Ué né Hum Então save também Olha só Como assim? Tinha um baú aqui em casa E eu nem sabia Interessante Ahn Então vamos ver se pegou algum coelho Hum Parece que não hein galera Parece que aquele berry ali Não pega coelhos Talvez seja pra outro animal Então vamos pegar a berry certa aqui Pronto Eu acho que essa daqui é necessária É Essa só veio uma né Infelizmente Corre coelho Corre coelho Tá Então vamos colocar Deixa eu pegar isso aqui Colocar ali Coloca ali Tá Vamos pegar esse daqui Que a gente dropou Ahn Eu peguei acho que essa berry Dessa árvore aqui ó Tá aqui ó Vazia Então tá A gente pega outra berry ali Não faz mal Eu andei sem querer Hehehe Tá Tudo se resolveu agora E vamos ver ali o outro Provavelmente não pegou o coelho também Porque né Ah Olha só Que miserável Come tudo Hum Estava enganado então Tudo bem Só que os coelhos estão mais espertos Do que eu imaginava Galera Os coelhos estão conseguindo Gibrar a minha armadilha Cara Será que eles estão Treinando com Gibradores Vamos ver outra armadilha ali Ah lá A armadilha ali Meio que Foi quebrada né Ó Vou colocar alguma coisa aqui Não Não tem como Não combina os dois Ahn Vamos andar no fogo Que o cara é Eu percebi que a gente Não tem vida Então Basicamente a gente Não vai Tipo brigar Com monstro Ou algo do gênero Eu achei isso interessante Então é mais um simulador Assim de Acampamento Vamos assim dizer Pois eu não vi Nenhum monstro Tipo urso Onça Ou algo do gênero Aqui que vai Enfretar a gente E a gente também não tem HP né Nossa Esse coelho Tá muito esperto galera Vou arrastar pra cá Que coelho miserável Eu só quero fazer Ah Vou pegar até mais berries aqui Enquanto eles não saem né Pra gente depois Tá Castando mais coelhos Porque sempre vou ter o berry Pra colocar na armadilha né Ok Vamos andando aqui pra baixo E a gente vai ver Se pegou alguma coisa Com aquela outra armadilha Eu só queria ver também É Deixa eu pegar madeira aqui Vamos pegar madeira Eu quero saber se dá pra fazer alguma coisa Com o tronco Com o stick Pois Ó a árvore cresceu ali parece Vou pegar algumas madeiras aqui Fazer o craft Vou pegar aqui Separa aqui Não dá pra fazer nada com isso Nada com isso E se a gente colocar o machado Nada com isso E aqui Nada também Isso daqui Hum Nada também Tá Vou colocar na primeira mão Dá pra queimar sticks Será? Vamos ver galera Utilizar como lenha Parece que não Ah parece que sim Foi Os sticks eu nem utilizo Tanto mesmo Então Bota ali como lenha Vamos ver ali Se pegou algum coelho O coelho Tá mais esperto Do que eu imaginava Galera Como assim Eles estão ficando inteligentes Aquele ali Nem comeu ainda Esses coelhos Miseráveis Estão ficando inteligentes Galera Eu achei Que ia dar pra pegar Todos de uma vez Só que a gente Teve muita sorte De pegar aquele outro Que tava ali perto De casa E eu não sei Por que eles estão Conseguindo Desativar a armadilha Tão fácil Assim É isso que eu não tô entendendo Vamos ativar de novo Ele tá correndo pra cá Acho que eu vou colocar Bem aqui assim Vamos ativar primeiro Arrasta até ali Tá pronto Coloca ali Vamos deixar Tudo fluir Naturalmente É ali Não pegou nada Mas galera Então eu vou ficando Por aqui Com esse episódio De On My One E se vocês gostaram De mais um episódio Deixa o seu gostei Pra dar aquela força Eu agradeço A todo mundo Que assistiu E se você tiver dicas Basta comentar logo abaixo Que eu vou estar lendo Comentários de vocês E tá utilizando aqui Nessa minissérie Que eu trago no canal Ok Muito obrigado a todos Por terem assistido Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Até a próxima E tchau